Nas moradas do Senhor Não há pranto, não há dor Todos lá desfrutarão o bem superno Lá também desejo estar E a Cristo entoar Como os santos hinos de louvor eterno Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar Que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança Preciosa Lá no céu Cantarei Novos hinos a Jesus Fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus Que por amor Me fez herdeiro Na eternal Jerusalém Onde existe Onde existe só o bem Entrarei Com Jesus Cristo Alegre 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 Cordeiro Cordeiro Todo pranto fim dará Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que por amor Glória a Deus Que por amor Me fez herdeiro Lá no céu Cantarei Novos hinos A Jesus Fiel Cordeiro Todo pranto fim dará Todo pranto fim dará Toda angústia cessará Glória a Deus Glória a Deus Que por amor Me fez herdeiro Nensa Alegre Glória a Deus Todo pranto fim da Toda angústia Dリ ritenden